É o que? Árvore grandona? Vamos lá ver então? É de quem? Mas tu já querendo Eu vou de água De água o que? Toma Gabriel Cadê teu tânis novo? Pisca? Deixa eu ver Olha Do outro lado Viu só? Gostou? Sim Porque o Miguel perdeu todos os tânis, né? Ai Sky Olha o carro da Everest Não é? É Desenho da patrulha Olha Vamos lá no brinquedo do Chase Não, é do Marshall, né? O brinquedo Sim É pra apagar o fogo, né? Sim Olha lá É o Marshall Né? Não pode botar a mão aí não, cara Quem é? Quem é? O Alá ou o Gab? O Alá ou o Gab? Ih, a tua máscara é da patrulha, cara É mesmo É o Marshall, cara É o Marshall, tá vendo? Deixa eu ver, Miguel Tua mão Tem que botar essa luva aí, né? Oi É a sua bola Você vai cair, ó Vamos lá, ó Que você vai lá no carro do Marshall Já, já Espera aí, hein, Miguel Tem que atirar perto Vai, cara Tira lá Tá com medo de subir na escada? Ó Agora é a nossa câmera Aquele lá estava muito duro, né? Pra você Só conseguiu atirar em um, né? Vamos ver agora o que que tem aí Gabriel! Ei! Ei! Vai lá, pode ir! Você volta, Gabi! Você não pode ir não! Cadê o Miguel, Gabi? Miguel! Miguel! Olha ele lá, olha ele lá, Gabi! Tá vendo ele? Desce, Miguel! Vai aparecer aqui, Gabi, ele aqui, olha! Foi legal? Sim! Olha lá, o Rock, o Chase, olha lá, o carro do Chase. Não está podendo ir lá não, por causa da pandemia, só pode ir nesses daqui mesmo. Ah, isso aí sabe o que é? A lareira da casa do Papai Noel, ó! Viu? Vamos lá dentro? Vamos lá dentro! Pode ir lá dentro? Vai fazer o que dentro da lareira? Vamos lá! Ah, tu vai sentar dentro da lareira? Olha lá, Gabi! Olha lá dentro da lareira? Olha lá, Gabi! Olha lá dentro da lareira! Ah! Cuidado com a cabeça! É, do Papai Noel, Gabi! Aqui a lareira da casa do Papai Noel! Viu? Olha lá o Robo! Viu ele, Miguel? É, não pode ir, né? Você pode ir na torre e naquele do mar. É tão divertido! Vamos! Vamos! Gente, pessoal!